Na próxima quinta-feira, 10 de dezembro, sete meses após o início das obras de reforma e ampliação do Hospital de Urgência de Teresina, serão entregues à população 51 leitos e atendimentos para pacientes politraumáticos, que diariamente dão entrada na unidade. O diretor Gilberto Albuquerque mostrou à nossa reportagem como será realizado o atendimento, que agora será feito em consultórios individualizados, de acordo com o estado de saúde que o paciente apresentar no momento em que chega ao hospital. Ele será encaminhado a um dos consultórios, ortopédico, clínico, pediátrico ou cirúrgico. O nosso pronto atendimento foi ampliado em números de leito e foi adequado por setores e gravidade. Então, se você tem uma gravidade maior, você já vai ter um lugar específico, menor e assim sucessivamente. E em alguns setores, claro que a individualização do paciente é muito importante e significativa. Antes todo mundo era atendido no mesmo espaço. É, nós tínhamos um ambiente único para todos os pacientes, agora não. Nós temos ele de forma adequada, cumprindo todas as normas regulamentares e o paciente vai ficar no atendimento de forma mais justa. Dos 51 leitos que serão entregues, 10 são leitos de UTI Unidades de Terapia Intensiva, a chamada área vermelha. 9 leitos serão de unidade semi-intensiva e 28 para pacientes não tão graves, na chamada área verde. O paciente muito grave, ele não pode perder tempo no atendimento, então ele tem atendimento preferencial imediato. Então, ele já entra numa sala de cuidados super intensivos, passa para uma outra sala de cuidados intensivos e na medida que ele for melhorando, ele vai para a semi-intensiva. Sendo que, se ele tiver condições já de ser transferido, ele vem para esse ambiente onde aguardará sua transferência ou internação em algum setor do hospital. Ainda faltam serem terminadas as obras da lavanderia, revestimento das paredes e climatização dos postos. O HUT conta atualmente com 42 leitos de UTI, que serão reformados. Outros 24 novos leitos serão construídos. Uma obra orçada em mais de 2 milhões e 800 mil reais.